Na situação em São João do Itaperiú, que foi atingido por uma micro explosão e causou diversos estragos na cidade, o Felipe Bambassi está lá na cidade e traz detalhes da situação. Boa tarde, Keltrin. Boa tarde também a você que nos acompanha aqui no Seu Ver Mais. Eu estou aqui em São João do Itaperiú e olha, desde as primeiras horas da manhã de hoje, já ao lado do Marcelo Tomazelli, nosso cinegrafista também, a gente acompanhou uma cena deplorável aqui na cidade, muitos comércios afetados, um posto de combustíveis que ficou completamente irreconhecível, casas que foram destelhadas, tudo isso por causa de um fenômeno chamado micro explosão. Uma verdadeira enxurrada acompanhada de um vendaval que devastou toda a cidade. Inclusive, o fornecimento de energia elétrica foi comprometido aqui na cidade. Além disso, as aulas da rede municipal e também da rede estadual foram canceladas hoje e o trabalho agora é de reconstrução e também de atendimento às pessoas aqui de São João do Itaperiú. Ao meu lado está o Oswaldo Gonçalves, ele é coordenador estadual da Defesa Civil. Muito boa tarde para você, obrigado agora por atender o Ver Mais. O que você pode dizer para a gente sobre a situação de momento da cidade e também a respeito do trabalho realizado desde as primeiras horas, quando se teve a micro explosão? Bom, a gente iniciou os trabalhos a partir das 16 horas do dia de ontem, né? Praticamente na modalidade de resposta à população atingida. Então, várias equipes de agendamento de segurança vieram para o município para atender essa população. A gente focou muito mais no restabelecimento das vias, porque foram afetadas diretamente as vias de acesso ao município. Não tivemos muitas pessoas feridas, nem óbitos, que são coisas que são comportadas com essa micro explosão. Porque ela é severa, ela veio com uma situação, uma força de 75 km por hora, então ela causa um dano irreparável. Então, o município praticamente foi 100% afetado, tanto a parte da agricultura como a parte central do município e os interiores. Então, nesse momento a gente está, iniciamos o trabalho, a gente foi até as duas horas praticamente da manhã. Retornamos hoje na parte da manhã, iniciando os trabalhos, onde as equipes da prefeitura, junto com a Defesa Civil, estão fazendo o levantamento dos danos. Justamente porque ontem a gente não conseguiu identificar, porque ficou sem internet, sem energia, e a população atingida não conseguia entrar em contato com a Defesa Civil, nem com o corpo de bombeiro, para relatar a ocorrência. Então, hoje a gente foi a campo para fazer o levantamento e, posterior, construir um documento que será enviado para o Estado, para a homologação que o prefeito vai decretar a situação de emergência, para que ele busque recursos para a reconstrução do município. Então, nessa fase a gente está trabalhando aqui a questão documental e levantamento de danos, posteriormente, para serem encaminhados para o governo estadual e, consequentemente, federal para a reconstrução. Há uma recomendação para a população ser assistida? Ela deve procurar a Defesa Civil, a prefeitura, para conseguir, por exemplo, telhas para reconstruir a casa? Ou até mesmo aquelas situações mais delicadas, cestas básicas também? É, justamente o decreto que o prefeito foi orientado a fazer, justamente, dá direito a ele para solicitar esses itens de ajuda humanitária que a gente fala, né? Que são cestas, colchões, as telhas, né? Porque a gente teve uma contada muito grande. Então, como eu falei, as equipes foram a campo, justamente, em busca dessas pessoas atingidas, vamos dizer, para que façam um cadastro, né? Porque a gente vai ter que ter um rol de beneficiário, pessoas que vão solicitar, né? E têm o direito de receber. As pessoas que não foram recepcionadas por esses agentes, a gente orienta a que venha até a prefeitura para fazer esse cadastro. Porque a gente precisa, o mais rápido possível, fazer esse levantamento e solicitar, já, dentro das 24 horas, a vinda desses itens de ajuda humanitária para ajudar. Porque se entende que uma pessoa não vai ficar mais uma noite sem o seu teto, né? Então, a Defesa Civil tem a questão das telhas que serão fornecidas para a população atingida. Por isso, a questão da importância da agilidade, de ter o documento, o decreto de situação de emergência já expedido certinho, documentado, para que possa ser realizado todos os trabalhos necessários. E a Defesa Civil fornecer esses kits de ajuda humanitária para a população que tanto precisa. Oswaldo Gonçalves, muito obrigado por atender o Ver Mais. Situação é esta de momento em São João do Itaperiú, Keltrin. E qualquer nova informação que a gente tiver, a gente volta aqui e traz para você que nos acompanha no Ver Mais, tá bom? Um abraço para você, Keltrin, e um bom jornal por aí. Obrigada ao Felipe, Marcelo Tomazelli, que estão por lá, o Maicon Costa. A nossa equipe, a NDTV, está atenta, acompanhando todos os detalhes. A gente sabe que foi um grande susto e passado o susto. Agora é hora de começar a pensar na recuperação, na reconstrução de boa parte da cidade, que como a gente viu, foi destruída. Mas, além do decreto público também, de situação de emergência, o pessoal, a população de São João pode saber que pode contar também com o apoio dos municípios vizinhos, porque solidariedade é algo que a gente vê muito por aqui e podem continuar também contando com a nossa cobertura e com o nosso apoio também.